Ali o atleta que está em primeiro lugar, ele vem na segunda volta, então falta mais uma volta, ele está completando mais uma volta, esse atleta com a camiseta número um, subindo, ele que tem um ritmo muito bom de corrida, subindo a ladeira de novo, já a segunda volta dele. A segunda volta, a TV Vaqueira mostrando, fazendo uma cobertura dessa corrida de rua, corrida de rua na cidade de Verdejante, teve alguns eventos também de ciclismo, a gente mostrou pela manhã, e depois tem uma corrida de argolinha, a gente vai tentar dar uma volta lá para poder mostrar a todos vocês que estão sempre acompanhando o nosso trabalho, Cabo Joás, TV Vaqueira, na cidade de Verdejante, em Pernambuco, o pessoal faz a volta aqui, a segunda volta já foi dada, a segunda volta, a gente vai, são três voltas de mais ou menos dois quilômetros, ali ó, a igreja, a igreja Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, o pessoal ali aguardando, esperando, passando aí os atletas, a gente vai, a gente vai dar uma olhada para ver se, ver se continuam os mesmos, aí ó, o segundo, segundo aí dando a volta, tá correndo aí, segundo, tá correndo bem, e o terceiro, então tá se mantendo, é, acho, passando mulheres também, se mantendo aí as posições, é, o primeiro, o segundo e o terceiro, sendo os mesmos atletas aí, completando a segunda volta, e tem agora a, a terceira volta, né, o primeiro lugar já foi, quando vim, já vai fechar aí a corrida, a gente mostrando a todos vocês direto de Verdejante, em Pernambuco, 60 anos de emancipação política, no sertão central de Pernambuco, uma cidade de 10 mil habitantes, e tem como forte a sua agricultura, né, agricultura familiar, uma agricultura forte, que produz alimentos para todo mundo, ó, a gente agora, ó, o terceiro atleta passando também em terceiro, então, então, vai bem, vai, vai bem, então, a gente aí, mostrando os primeiros atletas, é, essa, que é a segunda volta, segunda volta, do, do pessoal nessa corrida, a gente que vai acompanhar as três voltas, pra mostrar aí a todos vocês, é, os primeiros atletas a chegarem, é, então, aí, os três primeiros estão se mantendo, se mantendo aí na frente, a TV Vaqueira registrando aí pra todos vocês, que acompanha sempre o nosso trabalho, a gente que tá fazendo esse trabalho na cidade de Verdejante, desde amanhã, ó, vem um garotinho ali, ó, correndo, fazendo a corrida dele, se, correndo aí o jovem, ó, Então, gente, um abraço a todos, que tá sempre acompanhando aí o nosso trabalho, o Cabo Joás TV Vaqueira, no sertão de Pernambuco, em Verdejante, um abraço, gente!